A Capcom mostra que tá ouvindo a galera e não poderia ser diferente E anuncia aí alguns updates que teremos pra Dragon's Dogma 2 Vamos ver o que vai mudar e melhorar neste jogo que tá fazendo um grande sucesso Ao mesmo tempo que tá levantando bastante polêmicas Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Combi Finito Eu sou Ariel Onde é que você pode comprar jogos polêmicos e jogos que não tem polêmica, Aleptecos? Sim, meus amigos, vocês podem comprar jogos de polêmicos, não polêmicos Muito, preços excelentes Eu acredito que sejam os melhores preços do mercado, tá? Na Nuvem, Ariel, a loja digital mais incrível do Brasil Tem pré-venda, como tá rolando o Top Spin Que é um jogo de tênis que eu adorava os antigos Tá tendo aqui a pré-venda dele também aqui na Nuvem Tem também do Elden Ring na versão Deluxe Edition Que já vem com o Shadow of the Air 3 E tem também a versão mais embaçada ainda Que tem duas versões, ó Dê uma olhada aqui na Nuvem Qual é a versão que vai te chamar mais atenção Tem o Ronin também com 350 reais Lançamento no PlayStation 5 Tem o Alone in the Dark que tá saindo por 181 reais Com 10% de desconto Sandland que tem a demo, você pode pegar direto aqui pela Nuvem Enfim, tudo que você quiser no mundo dos games Nintendo, Xbox, Playstation, PC Até mobile tem na Nuvem Link na descrição e corre lá pra não perder Beleza? Vamos lá, né? Tem que se falar do... É do Elden Ring, não Do Dragon's Dogma Deixa eu dar uma baixadinha na nossa trilha sonora Que é o tema do Dragon's Dogma Bom, a Capcom lançou um post hoje No Twitter oficial do Dragon's Dogma Dizendo tudo que eles estão planejando aqui Pros jogadores do game E eles estão dizendo que planejam lançar patches Incluindo as seguintes atualizações e correções Em um futuro próximo E eles vão lançar assim que estiverem prontos Pra distribuição em cada plataforma Aí eles falam aqui que para Playstation 5, Xbox Series X, S e Steam Teremos essas mudanças aqui, ó Vão adicionar a opção de começar um novo jogo Quando já tem um save Se você já começou o jogo Você não consegue começar um novo jogo de novo Ele te bloqueia Inclusive se você tenta começar 5 vezes Ele não deixa você jogar o game por um período ali De umas horas e tal Pra poder te... Pra poder proteger o jogo de alguma forma, tá ligado? Eu acho que eles não querem que você Sei lá, fique voltando em algumas decisões Dentro do seu próprio save Terei que começar de novo O que não faz o menor sentido É, eu acho que sempre tem que ter a opção do novo jogo também E saves separados Porque hoje, por exemplo Se eu for fazer uma missão E a missão tem alguma coisa muito importante Uma decisão e tal E eu passei por isso ontem Eu tenho que dormir em uma pousada primeiro Que é bem caro E depois Ir pra missão Se eu fizer apenas um save Se eu já fiz a escolha O jogo já salva em cima do meu save Do que eu escolhi E você não pode gerar um save Escolhendo onde vai salvar Se você vai fazer um save 1, 2, 3 Não tem como Eu acho isso meio caído, tá ligado? Por mais que as escolhas sejam importantes Na sua experiência, né? Acho até que o Baldur's Gate também tem Essa questão das escolhas O Sidão falava com a gente Que ele voltava O save o tempo inteiro Então é bom você dar essa liberdade Pro seu jogador É, eles vão mudar O número do Da Da arte De metamorfose Que tá disponível Na guilda dos Dos peões É No jogo Pra 99 Isso daqui é uma questão Bem específica Do gameplay, né? É, vão fazer a quest Que permite que você tenha Sua moradia Aparecer mais rápido Pra que você possa ter uma moradia Onde você pode dormir Sem pagar, né? É, de uma forma mais ligeira Eu nem acho que isso aqui Seja tão necessário Tá ligado? Eu encontrei isso daí Umas 10 horas de jogo E pra mim a mecânica Tava perfeita De você dormir Ali na pousada Ou dormir no acampamento A grande questão Só o preço de dormir na pousada A diferença é que você não tem Acampamento dentro da cidade E aí você depende De dormir na pousada Sempre ou Comprando uma casa, né? A primeira missão de casa A casa custava 20 mil E a outra que eu encontrei agora Tava custando 300 mil Acho que a grande questão Pra mim como jogador Até agora É o preço, né? Mas toda casa na vida real Custa caro, não é? Sim Eles vão melhorar também Como os textos são mostrados Em alguns momentos E vão trazer também Melhorias de bugs Isso daqui são Pras três plataformas Agora exclusivamente Para Playstation 5 Xbox Series X e S No caso Só consoles Eles vão trazer a opção De desligar e ligar O Motion Blur O que pra mim Num jogo que roda 30 FPS É estranho Porque se você tem um jogo Que roda 30 FPS E você desligar o Motion Blur Fica estranhíssimo O jogo fica dando umas picotadas E o Motion Blur Ele alivia um pouco isso O Final Fantasy 7 Se eu não me engano Ele não tem Ou não tinha isso Mas eu acostumei depois Enfim 30 FPS não é A melhor das escolhas Mas eu acostumei Porque pra mim Rodava melhor ali Mas É sempre bom você ter Esse Motion Blur É estranho Você der essa opção De desligar Mas jogadores reclamaram E queriam que pudesse Ter essa opção É Um extra Eles vão adicionar também O artista vai onde o povo está É Eles também vão Eu acho que É uma opção que Tá lá E cada um liga e desliga Quando quiser Eles também vão adicionar A opção de desligar E ligar o Ray Tracing Que nos consoles Deve vir como padrão Ligado Pra visual melhor Eu não sei Porque a gente não tem A versão do console ainda Eles vão também adicionar A opção de setar o frame rate Pra variável Ou pra máximo 30 Que é o que a gente chama De locado em 30 FPS Nas opções No momento só tem o variável E isso faria com que o FPS Não ficasse variando tanto Mas Não muda muito né Porque o jogo não passa Dos 30 nos consoles É que o variável Entre aspas Seria 30 Ou até onde ele consegue ir É isso mesmo Pra ele poder passar dos 30 Não tipo ficar Ah 30, 15, 10, 12, 15, 30 Não Seria tipo Razoavelmente Num mundo ideal É você tipo Pô Ele consegue mais que 30 Então vai pra lá É mas Mas ele não vai mais do que 30 Muitas vezes Ainda vou trazer pra vocês Um vídeo aqui É Na realidade não é isso né Seria uma coisa ideal Eu tô tentando Tô tentando fazer a tempo Um vídeo mostrando FPS Pra vocês nos consoles Nos consoles no PC Talvez eu só consiga acesso Na versão do Play 5 Por enquanto Pra ver até onde Esse FPS chega Mas eu vi alguns vídeos Falando de 35 Assim Eu acho que FPS pra cima Nunca vai se dar a palhar né Mas ainda assim Gera uma queda De 35 pra 30 E você mantendo em 30 A percepção Muda um pouco Mas é né O ideal é 60 né mano Adiciona ali Uma opção Pra 60 FPS E eles até falam aqui Essas opções Não vão afetar O frame rate De forma significante Significativa Melhorias do frame rate Estão planejados Para futuros updates O que pra mim Evidencia Que esse jogo Precisava ser adiado Mas tem mais uma coisa Que pra mim Evidencia isso Updates do Steam Vai melhorar a qualidade Quando você tá com DLSS e Super Resolution Habilitado Que no momento Na minha experiência Não muda nada E as vezes até piora A experiência E eles vão melhorar também É Um problema De modelos Que aparecem Com baixa qualidade Em algumas Configurações Dentro do PC Então pra mim Assim Essas coisas aqui Principalmente a parte De FPS Ray tracing Ray tracing e motion blur São dois Dois negócios Que tipo assim Liga e desliga Eles não conseguiram ter No lançamento Isso pra mim Evidencia Que esse jogo Precisava de mais tempo Um pouco mais de tempo Mas precisava ser lançado No No ano fiscal No ano fiscal Total Isso daí tá se tornando Cada vez mais frequente A gente tá sendo obrigado Aceitar isso Na indústria dos videogames O cronograma É um dos grandes inimigos Do desenvolvimento É Dos grandes inimigos E assim Não adianta Vai ser sempre assim Porque Existem empresas Dentro de empresas Você tem ali Você tem ali um núcleo Você tem a Sony Você tem a Microsoft Mas você tem A Naughty Dog Você tem a Santa Mônica Você tem Do outro lado As mesmas coisas Na própria Capcom Também tem o núcleo Ali que desenvolve Final Fantasy Tem o núcleo Que desenvolve O Dragon's Dogma E essas empresas Seguem cronogramas Definidos Quando você Não consegue Atingir Um Eu acho Que assim Os caras devem pensar Assim Bom O jogo tá zicado E a gente sabe disso Mas É possível Você jogar Se divertir E ter uma boa experiência Se sim Lança Porque aí a gente Obedece o cronograma Caso tivesse Muito Cracado Zoadaço Aí a gente Adia Porque no último caso Porque isso Os caras Tem uma estratégia Tem um planejamento Que Pode ser muito prejudicial Se você não conseguir Obedecer Pior que eu acho Que A questão dos FPS Tanto no console Quanto no PC Atrapalha a experiência Pra caramba Acho que a experiência Do Dragon's Dogma Seria mais rica Se o jogo fosse Pelo menos Estável Mesmo a 30 FPS Não é a melhor Não é o melhor dos mundos 30 FPS não é bom Hoje em dia Mas Se você mantém Os 30 FPS Pelo menos Nos consoles Você Que não é a melhor Das opções Mas você pelo menos Deixa o jogador Sem se preocupar Com isso Durante a sua experiência Porque depois de um tempo Você acostuma E vai indo Mas não dar essa opção No começo É Também mostra Que o jogo Precisava de tempo É estranho Mas pelo visto Faz parte Da estratégia Vamos lançar Dentro do seu ano fiscal Vamos entregar O que precisa E depois a gente melhora Já tivemos outros exemplos No mundo Dos games Fazendo isso Como o próprio Cyberpunk Que hoje tem uma recepção Muito melhor E virou um sucesso Mas isso é se arriscar demais Cara É se arriscar pra caramba Sorte que o Dragon's Dogma É um baita jogo É um jogo Que eu estou me divertindo demais Eu estou Assim Vidrado Na experiência Já estou com mais de 50 horas E não sei até quando vai ainda A minha experiência E estou adorando tudo Eu acho que você não Você não Não deveria deixar de jogar Ou comprar o game Caso você tenha vontade Por causa desses problemas Mas você sabe Que eles existem Né Se você comprar Você sabe que eles existem Ok Essas são as mudanças Vamos ver se isso Melhora mesmo o jogo Mas eu acho que ainda São poucas mudanças Deve ter mais Lembrando Lembrando que a Capcom Chegou até a pedir desculpas Né Pros usuários Em relação a isso E a Capcom É uma empresa Que tem feito Muitos jogos Got Contenders Muitos games De altíssimo nível Resident Evil Monster Hunter O próprio Dragon's Dogma Também Street Fighter É uma empresa Que hoje Está no topo Dos topos E que está numa era Uma nova era de ouro É E acho justo Eles pedirem Essas desculpas E trabalhar arduamente Para corrigir os erros Que mano Olha a quantidade de pessoas Né Os caras que compraram O jogo na pré-venda Que estão já jogando Não poderiam passar Por esse transtorno aí É O seu primeiro cliente Deveria ser o mais valorizado Eu acho uma Uma saída sempre muito boa Para os estúdios é O cara comprou O teu jogo Enquanto ele tinha problemas E você sabe Que ele tinha problemas Cara Você tem que achar um jeito De bonificá-lo depois Total Manda um DLC Manda qualquer coisa Que faça sentido E que ele possa Pelo menos Se sentir valorizado Porque no momento O jogador que compra Um game no lançamento Ele vira um beta tester Isso é gravíssimo Na minha visão Por mais que existem Já bônus de pré-venda Existem bônus De tal Mas as vezes O cara não comprou Na pré-venda As vezes o cara Comprou no dia 1 Mas o bônus de pré-venda Acontece porque você Acreditou no jogo antes Isso E eu acho que esse cara É o mais importante É muito importante Esse é o cara Que praticamente Eu já falei isso Algumas vezes Mas assim É quase um investidor Da tua empresa Porque ele está pagando Por algo que não existe ainda É Da tamanha A confiança Então é importantíssimo Esse cara E o cara que comprou Depois e se lascou Também Também tem que ter Algum tipo de Bônus Como é que se diz É bônus Bonificação Reconhecimento Reconhecimento Recompensa É isso Comenta o que você Quer dizer Se você está jogando Dragon's Dog Se você está se incomodando Com essas partes De desempenho Principalmente E todo o resto Que eles falaram Que vão mudar Se para você Faz sentido Eu acho que faz sentido Mas poderia ser Um pouquinho mais E vamos ver Até onde eles vão chegar Com as mudanças Mas eu acho que Esse jogo vai ficar bom Mesmo assim Em desempenho Lá para metade do ano Comenta aí Um abraço Até o próximo vídeo Valeu